Eu vou ter ordem! Salve galera como vocês estão aqui, eu sensei no vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês uma coisa que apareceu no Genshin Impact A BAU, a Deus Electro, né? Uma parte que a gente vai jogando aí, uma história dela A gente acaba enfrentando ela Então se você não chegou nisso ainda, né? Ou queria rever novamente essa parte do trailer Eu vou deixar aí essa gameplay que eu fiz em live Eu te convido a participar também das lives, né? Na TV roxinha, o link tá na descrição Eu tô fazendo lives às 14h Quase todos os dias e você pode estar comparecendo a live lá Pra estar jogando Genshin Impact comigo E se você gostou desse vídeo, peça humildemente o seu like e sua inscrição E comenta aí o que você achou do personagem, né? A Deus Electro aparecendo assim no game Essa intro que ela fez foi muito bacana Muito bonito mesmo graficamente, tá muito bonito E vamos ver aí, né? Quando ela vem e como que ela vai tá vindo aí Então é isso aí galera, vou deixar vocês aí com o vídeo, né? Que foi gravado na parte da live Eu espero que vocês gostem Eita carai Mas Cadê pairo? Eita carai Eita carai Isolene Vá! E que os meus olhos de Deus Vá! 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 Nossa, mano! Olha isso, velho! Vamos pôr você para o seu coração! Nossa, que da hora, velho! Eita, vai ser treta com ela? Eita, rapaz, agora é a treta, hein? É briga cabal, mano, olha que louco! É a briga cabal, mano, olha que louco! É a briga cabal, mano, olha que louco! É a briga cabal, mano! Quem lhe está no saleu só chase, eu tenho todas! Ta sóенной cruz, não tinha nadaök時候 investigation É reta do chão nada, venha, bom? Quem lhe está hematSAIo até meu condenar? Ih, olha que chato! Tem de você tempor bra Da perda a moto você pode aprender a ultrar do chão Maravilhoso,262,263,264,263 Beleza, a arrependimento, você vai ser isidome, gente Nossa, que da hora, mano. O efeito dela é muito louco, olha isso. Será que ela vai ser DPS? Provavelmente vai ser suporte, mas... A gente fica na curiosidade, né? Nossa, o Medillook tá na fama, hein, coitado. Vinte e nove mil. Eita, meu bem, a gente tá quase indo de base. A gente tá quase indo de base. Nossa senhora. Eu não posso bater, não posso dar nenhuma habilidade. A gente é um inimigo que é um inimigo que é verdadeiro. Embaçado, hein? Eu vou te dar uma honra e eu vou te dar uma honra. A gente vai me dar uma honra. Comenta aí de look. Ah, ah. Temporária ou tem que bater lá pra sair isso daqui? Tem que bater nela, né? Ah, é temporária. Tem que ter um inimigo, né? Ah, ah. Ou morreu pra ela? Não sei. Ah, é temporária. Eu vou te dar um atireiro. Ah, é temporária. Fique! Fique! Basta! Fique! 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 Ah, rapaz. É de base! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Achei muito louco, hein? Como é que você está aqui? Eu esqueci de me esquecer? Eu... mas... Eu já estou aqui para o Tatarasuna E se eu for a minha pensamento Se eu for a minha pensamento Então... Eu... mas... Eu... mas... A única coisa que eu quero é É que... ...amigamente... Não dá para saber depois de lutar com o... ...do Shield como o Boss Não dá para confiar nessas lutas Mas... eu vou tentar fazer isso Se eu tiver essa habilidade de travar as skills dos monstros Eu seria GG Interessante Nossa! Achei muito foda, velho E aí, vocês acharam da hora essa luta aqui? Tchau, tchau.